O lenço umedecido e o álcool em gel são companheiros inseparáveis dessa jornalista A obsessão pela higiene das mãos começou em 2010, quando ela contraiu o vírus da influenza A, conhecido por H1N1 Adriana conta que toma também outros cuidados para evitar a doença, como não se apoiar em corrimão e usar máscara quando viaja de avião Tudo para não contrair de novo o vírus que quase tirou a vida dela Eu tenho certeza que eu contraí a doença dentro de um voo São Paulo-Brasília, que tinha gente doente naquele voo E eu cheguei e um dia depois eu comecei a sentir muita dor no corpo, mas dor assim, sabe, no corpo mesmo, na pele Uma coriza, dor de cabeça, comecei a passar mal, febre Quando a Adriana contraiu o vírus da gripe H1N1, a vacina contra a doença ainda não existia Hoje ela está disponível de graça na rede pública de saúde para os públicos prioritários Só no ano passado, cerca de 50 milhões de doses foram aplicadas nos grupos considerados de risco Dos quase 12 mil casos de influenza registrados no Brasil em 2016, mais de 10.600 foram por H1N1 Desse total, 1.987 pessoas morreram em consequência da doença O H1N1, numa pessoa comum, normal, ela causa sintomas de gripe, febre, calafrio, mal-estar Mas ela não se agrava Agora, em algumas pessoas, como os idosos, gestantes, pessoas que têm algum problema de saúde, como diabetes Obesidade, que às vezes a gente não dá muita importância Essas pessoas, elas têm uma maior chance de agravamento da doença Além da vacina, alguns cuidados básicos ajudam a evitar a contaminação pelo vírus da gripe H1N1 Evitar ambientes fechados, aglomerados, principalmente naquela época que a gente tem o maior número de doença Que é primavera ou outono Evitar, na medida do possível Evitar colocar as mãos nas mucosas, no olho Sempre que a gente for se expor a alguém que esteja doente, usar a máscara Essas são as principais medidas de prevenção